O amor de filho e pai é bem mais que devoção, incondicional, é sincero e sem medida. O amor de pai e filho é sagrado, é coisa de Deus, inocente e sem pecado. Oi, tô passando aqui pra te desejar um Feliz Dia dos Pais e dizer que eu te amo muito. Um beijo. Fala Negão, Feliz Dia dos Pais, que vem ainda muitas dessas datas pra gente comemorar. Abraço. Oi, pai, tudo bem? Eu queria te desejar um Feliz Dia dos Pais, também porque eu te amo muito e você é muito especial pra mim. Beijos. Feliz Dia dos Pais Feliz Dia dos Pais Feliz Dia dos Pais